E é isso aí, meu povo. Muito boa tarde, Hernani. Fala, fraterno. Estamos aqui pela primeira vez e vamos começar o podcast do MBA. É isso aí, né? O pessoal pediu, falou que a gente precisa levar mais conteúdo para a galera. E aí a gente resolveu estartar esse projeto aqui. Hoje com um convidado especialíssimo, um cara sensacional. Um cara que, sei lá, velho, eu conheço já tem uns 10 anos e mora no meu coração, viu, velho? Um cara foda. Fala aí, Hernani. Primeiro é o seguinte, cara. Antes da gente chamar o nosso convidado, já vou deixar aqui o seguinte. O recado é, você que está escutando isso aqui, que está vendo depois, cara, compartilha. Deixa o like aí para a gente, que é muito importante. Para provar para a gente que está valendo a pena. Estamos juntos. E esse cara que vem hoje aqui, cara, o cara é foda, o cara é brabo. Ele já atende a gente, já está com a gente um tempo já em outros projetos. Mas hoje a gente trouxe ele aqui para o programa de estreia, porque é para dar sorte. Fala aí. É, velho, ele... Eu falo que é o cara que tem a mãozinha de ouro, né, velho? Tudo que ele põe a mão, o negócio é assim, ó. O cara que eu tenho bastante orgulho de ter ele como amigo. Aprendo com ele todo dia. Eu espero bastante que vocês consigam colher muitos insights hoje. Sem muitas delongas, senhoras e senhores. Iago Cavalcante, sejam muito bem-vindos. Fala, fraternos. Primeiro momento, agradecer esse convite aqui do Giuseppe Bernani. São grandes amigos meus. E estar falando sobre empreendedorismo é algo que está na nossa veia. É algo que a gente gosta bastante. E a gente está na capital do Brasil, né? Onde temos milhares de servidores públicos. E ser empreendedor aqui é sempre um destaque. Eu sempre falo para as pessoas que empreender não é uma coisa que a gente desenha todos os processos. Mas em contrapartida, quando você assume o papel de empreender, como você vai fazer, a parte mais importante é você estar compartilhando isso para você ter mais empreendedores. A gente está num momento hoje mais complexo, né? De tudo que a sociedade vem passando. E a gente sabe a força do empreendedorismo, dessa força de tudo que a gente vem construindo. É isso aí, cara. Esse é o Iago. Uma breve apresentação. Falou bonito. O cara é diferenciado. Mas é o seguinte. A gente trouxe hoje ele aqui porque ele é um cara especialista em controlar as empresas por distância e fazer os negócios dar certo. Iago, a gente quer saber de você hoje como é que é ser empreendedor em Brasília, primeiramente, numa cidade onde o funcionalismo público domina a parada e o concurso público é o alvo de todo mundo. Fala para nós aí. Hernani, isso é uma boa pergunta porque eu sou filho de funcionários públicos. Eu lembro até hoje quando eu comecei a minha faculdade de contabilidade no Unicef. e todo o meu trabalho, basicamente, junto com a faculdade era desenhado para vir para um concurso público. E quando eu decidi ser empreendedor, eu não fui apoiado. Hoje a gente fala de empreendedorismo com mais facilidade. A gente tem Flávio Augusto, a gente tem N outras pessoas que são referências de empreendedorismo. Mas na minha época isso não existia. E ser empreendedor é basicamente você escolher o caminho de ser ovelha negra da família. Ah, não deu certo. Então ele vai tentar o negócio. E eu lembro que quando eu comecei a empreender, principalmente em Brasília, imagina, minha mãe, meu pai é funcionário público, meu pai é policial militar, minha mãe é funcionária pública, eu fui o famoso desgosto. E você passar pela dificuldade de encarar o seu pai e sua mãe já não é fácil. E depois você encarar que o mundo não foi feito para você ser empreendedor, que você fica no colégio, você aprende a ser funcionário. Você vai para a faculdade para você aprender a ser funcionário. E um belo dia você acorda com aquele sonho de você ler os livros e falar, hoje eu quero ser empreendedor. E aí o mundo vai olhar para você e falar, calma, meu jovem, não é assim que a vida funciona. E foi toda aquela dificuldade. Mas eu acho que assim, você quebra barreiras. Respondendo a sua pergunta em Brasília, é quebrar barreiras, né? Brasília é um antro de funcionário público, que eu admiro muito, as pessoas que passam em concurso público, porém eu tomei uma decisão de construir o meu próprio futuro. A incerteza do empreendedorismo é algo que me encanta. Você acordar todos os meses sem saber quanto você vai ganhar, sem férias e sem décimo terceiro. Eu acho que isso é uma coisa que encanta. É um pouco disso, né? O Iago falando aí de ser ovelha negra, eu falo que o empreendedor é tratado como um bandido, né, velho? Se tu parar pra pensar, se o teu funcionário reclama, tu tá errado. Se ele te põe na justiça, o juiz não quer nem saber a situação, tu tá errado. A gente sempre tá do pior lado, né? Mas, quando a gente colhe, a gente colhe melhor do que todo mundo também, não é isso? É o que eu sempre falo pras pessoas, né? Você é o primeiro a entrar, o último a sair e o último a receber. Se você tá escutando a gente aqui agora e você é empresário e ainda não tomou um processo trabalhista, calma, que é igual que a gente vota. Pô, não assusta o pessoal, não, cara. Não faz isso, não. Mas é bacana, porque dentro da gestão outside, que é exatamente você tocar em empresas lá de fora, assim, a parte jurídica, ela entra também. É importante esse passo, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas o empreendedor, Hernani, eu sempre gosto de colocar pras pessoas terem a visão de que não é um mar de rosa. Eu vejo muitas pessoas, muitos palestrantes, pô, empreendedor é a melhor coisa do mundo, você ser dono do seu próprio horário, você não ter, você não ser o seu chefe e aquela brilhantismo, né, do empreendedorismo, eu faço. Legal! Deixa eu te contar agora a realidade, tá? Você vai pagar imposto? Outos? Você não vai saber nem como pagar esses impostos? Você não vai saber como é que a lei trabalhista funciona? Você não vai saber todas as dificuldades e provavelmente, em algum momento da sua trajetória como empreendedor, você vai parar e refletir e falar, não era melhor ter sido funcionário? É. Cara, na real é o seguinte, você fraterno, que é de fora, porque quem é de Brasília e é fraterno, empreendedor, ele já tá ligado no que acontece aqui com essa questão do funcionalismo público. Mas nós empreendedores, Iago, a gente vive num mundo paralelo que chama Boletolândia, papai. Ele vai chegar pra você a qualquer momento, esse planeta, se você é empreendedor, e dia 20, cara, geralmente, a grande maioria da galera que nos escuta tá no Simples, então dia 20 é aquele dia que o Boleto Master chega e você não tem pra onde correr. Aí, às vezes, cai aquela questão, cara, será que tá valendo a pena? Então, mas assim, eu acho que empreender é válido, velho. É demais, eu sempre gosto de falar das dificuldades, existe uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos, do americano, que é prometa menos, entregue mais, né? Eu sempre, quando a pessoa vem me perguntar, Iago, como é que é empreendedor? Eu vou passar todas as dificuldades pra ela, porque se eu passar as dificuldades, a zona do empreendedorismo ela é perfeita. Você, pô, você tem maior qualidade de vida, você consegue ganhar quanto você quiser. Iago, como assim eu posso ganhar quanto você quiser? Vamos tirar sem ser a pandemia, que a gente teve o fato da pandemia que realmente zerou o game, mas eu tive vários anos da minha vida que sem dúvida todos os meses eu ganhava mais do que o mês passado. E eu não tô falando que você ganhado mil reais, dois mil reais a mais, mas nem que seja dez reais, vinte reais, porque você entende que o seu esforço ele vai ser totalmente proporcional ao seu ganho. E quando você aprende isso, Hernani, assim, depois de você entender as dificuldades, como jogar o jogo do empreendedorismo, ele é muito melhor. Só que eu sempre falo pras pessoas, vamos entender quais são as dificuldades de ser empreendedor, porque às vezes as pessoas estão escutando a gente e falam assim, Iago, eu tenho uma grande ideia. Eu falei, é ótimo, isso aí é o que todo mundo tem. Como é que a gente vai colocar em prática? Quais são os processos que vão ser feitos pra isso acontecer? Quando eu comecei a empreender, eu tive banca de jornal, carrinho de açaí, lava jato, empresas de festa, empresas de entretenimento, e eram grandes ideias, só que eu não tinha processos nessas ideias. E quando eu não tenho um processo nessas ideias, eu falo que assim, você tá brincando de alocar pessoas pra tocar um projeto junto com você. E é o que muitos empreendedores fazem. Ah, eu tenho uma grande ideia, eu vou dar um exemplo de uma loja de suplementos, tá, Renan? Que foi um dos meus primeiros negócios, foi o segundo do OPC. E quando eu tive esse negócio, foi bem assim, eu malho, todos os meus amigos malham. Logo. Logo, né? São meus amigos. Meus amigos. Vão comprar de mim. Você que tá me ouvindo agora, você sabe que isso é verdade. Tá aí na história. Vão comprar de mim. Vão comprar comigo. Bom, tem a loja de suplementos, ali nasce a Quality Life, toda errada. Não tinha nada dentro de processo. Minha loja no primeiro mês só tinha suplemento, tá? Só tinha um suplemento, não, suplemento não. Só tinha um único suplemento que era maltodextrina, que hoje em dia a galera nem consome mais. Hoje em dia a galera é creatina, whey. Mas o whey era tão caro que eu não tinha condição de colocar dentro da loja. Mas a minha ideia era que todos os meus amigos iriam consumir comigo que eu iria ficar rico desse jeito. E moral da história, incrivelmente eu acredito que, sei lá, dois amigos meus, isso foi muito, que nem minha família foi consumindo meu negócio. Então se você tá ouvindo a gente agora, não espere que sua família vai acontecer. E ali foi um momento que eu falei assim, cara, eu tô fazendo errado. Fecha a porta, engole o ego e fala, como é que eu tenho que aprender a fazer isso aqui? E é o que eu sempre falo pro empreendedor. Se você tá escutando, se você tá aqui junto com a gente, aprenda a ser empreendedor. Do mesmo jeito que o médico aprende a ser médico na faculdade, demora ali, ele faz seis anos de faculdade, depois ele faz residência ou pós-graduação, enfim, o que ele for fazer. Pra ele se profissionalizar é quanto tempo do seu dia você se dedica pra ser um empreendedor profissional. Quanto tempo do seu dia você estuda gestão? Ou se já estudou gestão? Você já leu um livro sobre gestão? Você já se programou pra isso, Hernani? É o que eu sempre falo pras pessoas pra dar guarda aí. O que o Iago tá falando, galera, é o seguinte, cara, ser empreendedor, velho, não é sorte, papo. Não é eu vou e vai dar certo, não. Cara, é habilidade treinável. Você vai treinar e você pode ser um empreendedor de sucesso? Pode ser empreendedor de sucesso. Pode dar errado? Pode. Mas quando você treina, você estuda, você tá fazendo a parada acontecer, vai dar certo. Uma coisa que você falou e que eu gosto bastante, cara, não conte com seus amigos e com a sua família, porque tem o sinônimo de protecionismo, tá ligado? Os caras estão preocupados com você porque eles já sabem sua realidade. Então, ele sempre vai te falar, cara, não vai nisso não, cara. Ainda mais aqui, lembrando. o pessoal fala assim, não, não faz isso não, vai, faz um concurso. Ou é de tal, de tal lugar saiu. É bem nessa linha. Mas, Iago, eu queria perguntar pra tu aqui, nós viemos aqui pra falar de autocontrole, controle à distância, e a pergunta é, a grande maioria dos empreendedores, quando ele começa, ele tá na mesma situação igual você, começou sozinho, montando uma loja, só era você, você fazia tudo. Qual que é o primeiro passo pro cara começar a desvincular e não tá mais sozinho e ter uma gestão à distância? Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar, cara? Primeiro passo, eu vou pontuar algumas coisas que não é sempre só um primeiro passo, mas pra ele entender, a primeira coisa é, o segredo do sucesso pro empresário chama terceirização. Isso é a maior dificuldade que a pessoa tem. Porque geralmente, você falou, ah, é o meu primeiro negócio. Então eu tenho o meu ego, que ele é muito inflado, e eu falo, é meu, é o meu primeiro negócio, é tudo que eu tenho. Então eu não tenho como colocar ele na mão de outra pessoa. E qual que é o erro disso? É porque você não cresce. A partir do momento que você deixou o seu ego tomar conta do negócio, e eu falo isso por todos nós, né? O ego é uma coisa que ele bate na gente muito forte. Eu não consigo terceirizar o serviço. E a pessoa fala sempre aquela frase, né? Se você quer bem feito, faça você mesmo. Nós crescemos escutando isso, Hernani. E a gente sabe que é a realidade. E se eu pegar pra fazer, eu sei que aquilo vai ser melhor. Mas eu nunca vou dar oportunidade pra alguém que tá do meu lado aprender a fazer aquilo. Quando a gente fala sempre de, vou dar assim agora, o primeiro passo B, vamos colocar desse jeito pra você que é importante, é, treinar pessoas. Se você quer crescer, você tem que treinar pessoas. E aí eu faço um questionamento pra todos que estão ouvindo nós agora, que é o seguinte, você já contratou um funcionário, você coloca ele, aí você faz ali um mini processo seletivo, que geralmente quando a empresa é pequena nem processo seletivo tem, nem RH ela tem. E isso é uma realidade, porque eu já tive empresas pequenas se a gente não faz isso. E o que que acontece? Você coloca a pessoa e fala assim, ah, você vai ser vendedor, você vai cuidar do meu marketing, você vai ser da minha faxina. Não interessa qual cargo que ela vai assumir dentro da sua empresa. e aí ela começa a fazer as coisas e ao longo prazo você começa a ficar insatisfeito. Você fala, pô, esse chão não tá bem limpa, essa mesa não tá bem limpa, esse serviço não tá sendo bem feito, esse vendedor não tá bom. Tá ok. Quanto tempo você demorou treinando essa pessoa? Quantas horas de treinamento você deu pra essa pessoa pra ela fazer do jeito que você gosta? E aí eu faço um convite pros fraternos que estão ouvindo a gente aqui agora. Você tem que colocar o seu funcionário pra assistir isso aqui junto com você. porque se você tá mudando o seu mindset agora escutando esse podcast, o seu funcionário ele tem que pensar igual a você. Exatamente. O que que adianta eu ter uma visão do que é bom pra mim, Hernani, se o meu funcionário, se é quem que tem que fazer as coisas como eu quero que seja feito, pensa totalmente diferente. Isso é verdade. Tem que trazer a equipe junto. Eu queria falar o seguinte, é... o lance de... Perdi minha linha de raciocínio. Falou. Fica tranquilo que isso é importante. E assim, Giuseppe, e é legal de complementar isso pras pessoas que as pessoas sempre perguntam, Iago, atualmente a gente tem dez negócios, né, dentro da nossa estrutura e muita gente chega pra mim e fala assim, Iago, como é que tu vive? Aí eu... Tranquilamente. Porque, pessoal, por exemplo, eu tenho uma obra tocando hoje, eu tenho uma empresa, eu tenho dez negócios rodando hoje atualmente, eu tenho parte de sistema de TI que tá tendo problema que tá sendo tocado, internet que tá sendo isso. E não sou eu que preciso fazer isso. Eu tenho que delegar. E o segredo maior da gestão é você aprender a contratar pessoas e treinar essas pessoas pra serem melhores do que você. Pô, eu não sei como pregar um prego numa parede. Eu não sei trocar uma lâmpada, Hernani. Mas eu conheço quem sabe fazer. Pô, mas vai devagar. Vamos aqui, porque o nosso fraterno, pai, ele ainda tá engatinhando, é criança e tá crescendo. O cara ainda, Iago, o que seria mais importante? O cara estabelecer uma cultura ou ele ter um processo? Pra começar nessa linha de desvincular, de sair um pouquinho fora. O que é que é o negócio? Essa frase é sua e eu repito ela pra todo lado. O macaco que tá dentro da árvore não sabe o tamanho da floresta. Só que ele só consegue sair quando ele tem algumas coisas direcionadas. Você falou uma coisa bem bacana. Cultura ou processo? Hernani, os dois andam muito lado a lado. É quase impossível eu tirar a ideia de eu tirar o processo e deixar só a cultura e se deixar a cultura ser um processo. Por quê? Cultura é como minha equipe vai pensar. Como todas as pessoas que estão dentro dessa empresa vão pensar? Um exemplo. Vamos pegar aqui uma loja de suplementos. Cara, a pessoa da limpeza ao dono da empresa, eles têm que ter o mesmo alívio de raciocínio. Quando eu dou treinamento pra minha equipe, tem as pessoas da limpeza, as pessoas de serviço gerais, minha supervisora, meus estagiários, meus gerentes e meus diretores, tudo dentro da mesma reunião. Por quê? Quando eu vou tomar uma decisão, todos eles têm que saber como é que a gente pensa. porque senão não adianta. Imagina o seguinte, o meu cliente, ele chega, pergunta pra pessoa da limpeza, ah, onde que fica o setor de marcação? Aí a pessoa da limpeza fala, pô, não sei. Quem é a pessoa líder do setor de marcação? Não sei. Não conhece a empresa. Ah, eu tenho um problema, pra quem que eu vou recorrer? Não sei. E muitas das vezes essas pessoas são as pessoas importantes dentro do seu processo. E quando a gente fala de processos, nada mais é que é eu crio uma cultura de todo mundo voltada pra crescimento, que isso é cultura dentro dele, de todo mundo se ajudar, de todo mundo se respeitar, de todo mundo entender o seu papel dentro do negócio, e o processo nada mais é de eu entender assim, eu contratei o Giuseppe pra cuidar do marketing da minha empresa. Giuseppe, eu preciso que você tenha um treinamento comigo junto com meus gerentes. Pra você entender qual é o processo que a gente vai criar pro marketing. Porque o marketing, ele vai gerar o lead, vai gerar um engajamento na rede social, vai gerar N coisas dentro do meu processo, mas, tá, depois desse passo ele vai pra onde? Vai pro meu setor de marcação, um exemplo. Tá, do setor de marcação vai pra onde? Então, eu tenho que fazer um fluxograma de todos os processos da minha empresa e deixar muito claro pra cultura dos meus funcionários ele entender qual que é a importância de cada um. E isso é um dos pilares da gestão outside, que é o fraterno ele entender que não tem como você ter um negócio se não tem cultura. E não tem como você ter um negócio se ele não tiver processo. É que eu ainda falo o seguinte, a cultura tem. Ela pode ser uma péssima cultura, mas toda empresa tem uma cultura. E aí, já pegando um pouquinho do gancho que você falou, cara, reunião de alinhamento. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que acredito muito que o começo de você construir um modelo pra ter uma gestão outside, ele estarta nas reuniões de alinhamento. Vamos lá, vou pegar uma empresa pequena, José, porque isso é muito interessante. Porque a pessoa fala assim, ah, Iago, mas eu não tenho gerente, eu não tenho supervisor, eu não tenho nada. Ok, isso é o normal, comecei a minha empresa, sou eu e dois funcionários. Eu acho que isso é a realidade de 90% das empresas hoje do Brasil. Você tem que entender que essas duas pessoas, elas vão ser os seus próximos gerentes. Ou supervisores, use a nomenclatura que você quiser. Por quê? Eu tenho lá o meu vendedor e o meu administrativo. Um exemplo, tá? Eu não tenho mais setores dentro da minha empresa. Essas duas pessoas, eu tenho que ter reunião de alinhamento com elas sempre. Contratei uma terceira pessoa ou um estagiário, ela já vai entrar embaixo dessas duas pessoas, se criando já o processo de hierarquia. Por quê? Se eu não tenho um processo de hierarquia, aonde que cai pra todo mundo o problema cai em mim? Isso não é a realidade que acontece com vocês? Não é isso que acontece? Que é assim, todos os problemas da empresa vêm em você. Porque você, desde o começo, você não começou um processo de hierarquia. Agora, se você tem um processo de hierarquia, a pessoa fala assim, eu tenho um problema, eu tenho acesso ao Iago, eu sou uma pessoa extremamente acessível dentro dos meus negócios, meus funcionários têm o meu telefone, eu sempre falo pra eles assim, eu posso demorar pra te responder, mas eu vou te responder. Pô, tá vendo aí, o Iago acabou de explicar por que você é para-raio ou você é bombeiro e vive apagando incêndio o tempo inteiro. Exato. Você esqueceu de fazer as reuniões de alinhamento e botar a hierarquia pra funcionar. Então, cai na questão do processo de novo, né? Exatamente. É a arte de devolver o pepino, né? O pepino chega e você devolve. E outra coisa assim, você tem que entender que o seu funcionário vai errar. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. O seu negócio, quando você cria essa cultura e deixa o seu funcionário errar, eu vou dar um exemplo aqui de uma, eu tenho uma gerente minha que ela tem 19 anos de idade. Você acha que ela vai errar? Bebeza, que ela tá no caminho de aprendizado. Não é que ela vai errar. Ela tá aprendendo. Ela vai errar muito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E quando ela errar, eu vou perder. E tá tudo bem. Porque eu tenho que entender que eu errei. Só que eu sei que se eu treinar ela certo, ela é uma futura sócia. E aí entra um próximo passo que é importante. Se você tem uma empresa e você não tá focado em crescer, em expandir, o seu funcionário vai entender que ela é um cabide de emprego. Se eu tô numa empresa que ela não pensa em crescer, que eu não tenho um planejamento, como é que o seu funcionário vai crescer? Como é que eu vou virar seu sócio? Como é que eu vou virar um diretor, um gerente e em outros casos? O que que eu vou fazer pra isso? Porque isso, Hernani, você tem que entender que você tá lidando com pessoas. E pessoas é o quê? Visão de futuro, que é olhar pra quê? Um exemplo. Às vezes eu tô ganhando pouco hoje, às vezes eu tô com um salário baixo, mas eu olho pro próximo passo e falo assim, cara, eu quero esse próximo passo e eu tô disposto a pagar o preço pra estar nesse próximo passo. O nome disso chama visão de futuro. É o que você vende pro seu funcionário, que dentro da reunião de alinhamento a gente faz muito isso. Depois, é, como é que eu crio uma forma de eu expandir o meu negócio pro meu funcionário ser promovido? Sabe por quê, gente? Se não você tá dentro de uma empresa que você tem duas situações. Essa pessoa, ou ela vai se aposentar, ou ela vai pedir demissão, ou ela vai morrer. É o único jeito do seu outro funcionário ser promovido. E não é isso que você quer. Verdade. Pode falar, pode falar. A parada é assim. Não, pensei que o Giuseppe ia falar uma coisa que eu não falei. peraí, peraí, que eu tenho, nessa mesma linha aí, desculpa, eu não queria ter tido. Não, fica tranquilo. Mas ainda focado em reunião de alinhamento. Lógico. Como você estrutura uma reunião de alinhamento? E aí, assim, já pensando que nem você falou, ah, a gente tá falando pra cara que tem lá ele mais dois, três funcionários. Como que ele estrutura? O que que ele leva pra uma reunião de alinhamento? Primeira coisa que ele tem que ter dentro da reunião é a visão de futuro muito bem alinhada. Legal, sou dono de uma revenda de celular. Vendo capinha de celular, ok? Vendo capinha de celular. Tá ok. Chega pro seu funcionário e fala assim, cara, quanto você ganha? Ah, eu ganho um X. Você quer continuar ganhando isso pelo resto da sua vida? Pô, lógico que não. 99% vai falar que não. Pode falar, tô chefe, eu sou muito satisfeito pelo salário. Mas não. Cara, você quer virar meu sócio? Você tem que criar um plano de carreira. Qual que é o plano de carreira pro seu funcionário ele continuar com você? Se a pessoa não tem plano de carreira, ela não tem visão de futuro. Se alguém oferecer 500 reais, 100 reais, 200 reais a mais, ela vai te largar. E aí você vai ser o cara que perde talento e provavelmente vai perder talento pra mim. Porque eu sou o cara que eu busco talento. Se eu chegar num lugar e eu vejo uma pessoa que ela tem um talento e ela é boa e faz sentido pro meu negócio, eu não tenho problema em fazer uma proposta. Sem dor de cabeça com isso. Por quê? Porque as pessoas elas têm que estar num lugar que elas têm possibilidade de crescimento. E se não sou eu, pode ficar tranquilo, vão ser outras pessoas que vão acontecer. E você tem que aprender a trazer os talentos, reter os talentos junto com você. Pra essas pessoas elas entenderem que na minha primeira reunião de alinhamento é aonde eu posso chegar. Eu não tenho problema em dividir com sociedade. Eu tenho vários sócios. Tem gente que fala assim, ah, sócio é uma praga. Eu falo, pra você, pra mim é maravilhoso. Eu amo meus sócios. Não vou dizer que eu nunca tive problema. Naturalmente. Mas, a partir do momento que eu tenho muito bem alinhado o que cada um vai fazer, dentro, inclusive, da reunião, a gente não tem dor de cabeça. Então, assim, primeiro passo da sua reunião, faça o plano de carreira. Segundo passo é, qual é o próximo passo desse mês? Metas e objetivos. Ah, Iago, nossa meta é vender mais. Isso não é meta. Meta, ela tem que ser plausível. Ela tem que ter prazo, ser plausível e desafiadora. Então, exemplo, ah, minha meta é vender 100 capinhas de celular. É plausível? A gente já vendeu 100 capinhas algumas? Ah, no melhor mês a gente já vendeu. Não interessa. Foi no melhor mês e a gente já conseguiu uma vez? Então, já é plausível. Eu consigo fazer. Tá ok. Ela tem que ser desafiadora. Não é todo mês que eu bato. Mas, cara, vamos fazer? Qual é a estratégia que nós vamos fazer pra bater essa meta juntos? E entender que você faz parte da meta. Que você vai ajudar. E aí, quando você traz essas metas, e gente, se nós batemos a meta, eu adoro premiação, tá, Renan? Eu adoro premiação. Eu também gosto. É bom. E, gente, assim, a premiação, tem gente que fala assim, ah, vou dar em dinheiro. Pode ser uma premiação. Eu gosto muito de dar prêmios. Um jantar. Uma noite de cinema. Memórias. Memórias. São coisas que o cara fala, cara, eu bati. E se o seu funcionário não se motiva com a meta, avalie se ele vai ser um bom funcionário pra você no futuro. Porque a meta não é, ah, cara, eu já andei de lanche, eu já fui no cinema. Não é isso, cara. É o fato de bater. Sabe, eu bati, eu tô indo de graça, meu chefe tá bancando. Eu gosto que o meu funcionário tem essa visão. Fala assim, cara, eu tô aqui, tem gente que não tá aqui, tem gente que vai fazer. E entender que se a pessoa não bater a meta, você... Fala, competição interna. Total, adoro. Eu chego lá e falo assim, será que vai bater? Pô, mas, cara, voltando aí, você falou uma parada que é interessante pra gestão outside. Tu falou do ego ali atrás, porque a gente tem o ego e a gente é pequeno, tá começando e aquela parada toda. Aí tu fala, porra, eu adoro sócio. O cara que é pequeno, ele tem um ador com esse negócio de sócio, só que o sócio pode ajudar ele na gestão outside, pode tirar ele de dentro do negócio, porque às vezes ele tem um sócio que vira o operador da parada. Também. E outra coisa, o sócio, eu sempre falo assim, trouxe um sócio, esse sócio virou operador ou eu sou operador? Você tem que sair de dentro do seu negócio. A empresa, ela tem três futuros. Ser herdado, falir ou ser vendido. São basicamente essas três funções que tem uma empresa e do que vai acontecer. Se você não tem uma gestão outside, seu filho herdou a sua empresa. Você que tá me ouvindo aqui agora, você sabe se seu filho vai ser tão bom quanto você é? Todos nós queremos isso. Mas será que isso vai acontecer? Então a primeira coisa é, se você não tem uma empresa autogerenciável, será que ele vai ter as mesmas, vamos botar assim, passando pela mesma realidade que você pra tocar sua empresa do mesmo jeito que você tocava? Pode ser, Nani, que ele toque até melhor que você. Mas essa é a realidade? Os herdeiros, eles conseguem tocar a empresa igual o pai tocava? Cara, na real, essa parada de herdeiro é difícil. A não ser que você venha de um grande grupo que você é preparado pra aquilo. O filho do Abelio Diniz é preparado pra isso. Gestão outside. O Abelio Diniz não fica embalando ketchup, pô. Você tá entendendo? É diferente. O cara, ele aprendeu a tocar o negócio. Ele tem gestão, ele tem diretoria, ele tem RH, ele tem sistema de venda, ele tem todos os processos. Ele já faz uma gestão outside. As grandes corporações, elas são trabalhadas pra isso. Hoje, Hernani, se eu quero fazer um equity, pra quem não sabe, equity é quando eu pego a minha empresa e vendo ela, pegando o meu faturamento e levando ela pro futuro, basicamente é vender a empresa, ela só tem um valor de mercado se ela funciona sem eu estar lá dentro. Vou dar um exemplo pra você. Eu fui uma vez comprar um salão de beleza e quando eu fui comprar um salão de beleza, o salão era do nome de um cabeleireiro, XX Beauty, ok? Não era o Carlinhos Beauty, tá, gente? Adoro Carlinhos Beauty, mas não era ele. Mas, assim, era um salão, não vou citar o nome pra uma questão de ética, mas eu fui comprar o salão e eu falei assim, cara, por que você tá querendo vender o salão? Aí ele, ah, eu quero ser porque eu tô cansado. Eu, tá, você tá cansado de trabalhar ou você tá cansado de gerir o negócio? São duas coisas diferentes. Ah, não, eu tô cansado de trabalhar. Eu falei, tá, se eu comprar o salão, quanto tempo você vai ficar dentro do salão? Aí ele, não, você vai comprar, eu vou pra França. Então, o seu negócio não vale nada. Não, como não vale, eu faturo tanto. Eu falei, não. Você fatura, não é o salão. O seu negócio é o eu e a empresa. O seu negócio vale exatamente nada. Quando eu falo nada, gente, vale a cadeira, vale o piso, vale o ar-condicionado, não é o negócio. Eu tô comprando produtos seminovos. Então, ele vale nada. Agora, eu falei pra ele, se você ficar três anos dentro da empresa comigo, em contrato, contrata a galera com a jurídica, aí eu consigo, porque eu vou ter que tirar o seu nome, colocar um outro nome, fazer uma empresa autogerável, né? Uma empresa que eu tenho uma gestão nela outside, pra eu conseguir ter outros profissionais pra quando você sair eu não sentir essa dor. Aí a gente consegue fazer negócio. Aí eu consigo entrar numa negociação com você. Caso ao contrário, seu negócio não tem valor. Então, se você tem uma empresa que você é o cara da sua empresa, desculpa, a sua empresa vale nada. Entendi. Você falou uma parada que acontece muito, né, cara? A galera da beleza tem essa parada, né? Tipo assim, ele bota o nome dele no negócio e daqui a pouco o nome dele chama as pessoas, mas ele não consegue sair do lado de dentro. Ele não consegue fazer a gestão de fora e aí acaba matando o negócio numa situação dessa aí que o cara vai embora, o cara tá cansado e o negócio dele não pode ser... Não tem como fazer, porque ele é o cara. E a grande maioria dessa galera que nos escuta, tá nessa linha. Ele tá saindo disso aí. Ele tá deixando de ser o cara sozinho, de ser o cara. Tá montando uma equipe, tá buscando um sócio. Então, tá nessa linha. Só pra gente interromper, mas falando da questão de salão de beleza, vamos dizer, qual que é o único cabeleireiro de Brasília hoje que é referência, né? Existem bons cabeleireiros longe disso, tá? Mas quem é o que é referência hoje? Hélio. Hélio. Eu não precisei falar. Vocês falaram. É o Hélio. O que o Hélio faz? Gestão, eu não vou lembrar o nome de todos os salões dele, mas ele teve, eu acompanho o Hélio há muito tempo, ele tinha o Metamorfose que hoje é outro nome, hoje é Hélio Dif, se não falho a memória. Mas ele criou outras marcas. E aí você tem aquela velha questão, ele conseguiu fazer uma das coisas que é mais difícil, que é, você corta o cabelo, eu corto o cabelo onde? Ah, eu corto o cabelo no Hélio. Tá, você corta no Hélio ou com o Hélio. Quantos cabeleireiros conseguem fazer isso? Pouquíssimos. Só que ele é, ele tem escola, treinamento. Voltando na espada do treinamento. Ele tem uma escola que ele treina os profissionais, ele é um dos representantes de marca de produto de salão de beleza. Muito bom, tem muita parceria, não que ele seja representante, mas ele tem parceria, ele tem loja de cosméticos, tanto que tem salão dele que é a loja de cosméticos junto com o salão, porque ele entendeu que a pessoa que vai ali, que é uma triagem de produto, que é uma esteira de produto, a pessoa que corta o cabelo ela tá disposta a comprar produto. Então calma aí, se você vai comprar produto você compra de mim. Então assim, poucas pessoas conseguem fazer isso e você aprender que, você tá escutando a gente, ou o seu negócio tá começando, cultura, quanto mais rápido você colocá-la dentro da sua empresa, melhor. É muito melhor, porque já começa que todo mundo cria do mesmo exemplo. Um exemplo, eu tenho empresa minha que a cultura trabalha no feriado. Vocês não acostumados a trabalhar no feriado? E aí, pessoal, você que é empreendedor, você que trabalha no feriado, eu já vou dar outra perguntinha, vou tentar aprofundar um pouquinho em alguns pontos, Iago. Cultura, como que a gente inicia a construção de uma boa cultura dentro da empresa? Primeiro, vai começar com a sua visão. Giuseppe, ah, eu quero que minha empresa tenha a melhor cultura, tá? Qual que é a sua cultura de ser empresário? Qual é o seu exemplo que você dá? Você é um cara que estuda? Um cara que lê? Um cara que vira referência? Como é que você vai falar pro seu vendedor ler um bom livro se nem você lê? Tua cultura começa por você. O exemplo arrasta. Sempre. Você é uma pessoa que participa de eventos, vê podcast? Você, pô, eu posso estar malhando escutando funk. Nada contra, eu adoro funk. Meu pai é carioca. Posso escutar escutando house, adoro house. Posso escutar um sertanejo, adoro sertanejo. Mas eu posso estar malhando e aproveitando o meu tempo escutando um podcast. Qual que é a cultura? Qual que é o nível de conhecimento que você tem? Primeiro é isso. Os seus funcionários têm que te ver como um exemplo. Eu não sou da TI, mas se um computador queima ou uma interessadora de alguma empresa minha dar problema, eu vou lá tentar resolver. E muitas das vezes eu resolvo, porque é problema fácil de resolver. Eu tô falando de uma besteirinha. Às vezes são problemas maiores. Mas você tem que ser a pessoa que soluciona a maior quantidade de problemas que você sabe, mas não necessariamente vai ser você que vai fazer. Então, quando você vai criar essa cultura, as pessoas têm que te ver como exemplo. Pô, esse cara é bom. O Giuseppe é bom. Eu quero seguir ele. Eu quero entender como é que ele trabalha e como ele funciona. E aí você começa a estruturar isso. Então começa sempre por você. Depois você tem que escrever o que você quer pra sua empresa. Hernani, vamos lá. Você tem secretário no lar, empregada doméstica? Cara, tenho. Legal. Você já ensinou a lariar uma panela? Nesse momento, essa que eu tenho, não. Porque ela já veio... Não, ela já veio treinada. Ótimo. Mais um exemplo. Quantas pessoas têm empregada doméstica em casa e pegam a panela e falam assim, pô, mas essa panela tá mal areada. Eu tô dando um exemplo bem simples, tá? Mas, pô, essa panela tá mal areada. Pô, mano, eu vou falar uma parada. Caso minhas panelas são chatas. Esse bicho sabe. Sim. Eu gosto de cozinhar, mano. Então, tipo assim, tem que estar limpo. Mexeu no ego do menino. Pô, passa a roupa de qualquer jeito. Vou dar um exemplo pra você. Eu sou chato com roupa. Eu uso roupa escura, preta. E, gente, quantos de vocês tem em casa blusa que ela fica com aquelas marcas de ferro? O que que eu fiz? Fui na Polishop, ó, mexendo gratuito pra Polishop agora. Qual que é o melhor ferro que tinha no mercado? Pô, o melhor ferro da mercado é um ferro da Polishop, custa 1.500 reais, sei lá, tantos mil reais lá. Dividi em 12 vezes, enfim. Fui lá, comprei. Aí o pessoal, você tá louco, você vai pagar 1.500 reais num ferro. Eu falei assim, gente, quanto custa uma blusa sua queimada? Primeira conta. Segunda conta, eu cheguei na minha empregada e falei assim, quantos queimam? Eu preciso que você aprenda a usar esse ferro. Você acha que ela queria usar aquele ferro? Não, eu tô acostumado com o meu ferrinho aqui que passa. Eu falei, cara, não posso. Porque a coisa que eu fiz foi assim, gente, eu arranquei aquele outro ferro e falei, eu vou te ensinar a usar. Hoje, todas as pessoas que entram na minha casa pra trabalhar ficam encantadas com o ferro, porque ele é leve, já começa por isso, e ele, assim, ele não queima. Sabe quantas roupas eu queimei depois que eu comprei o ferro da Polishop? Sério? Porque ele não queima. Então, o que que eu fiz? Eu tive que ensinar elas pra eu não ter dor de cabeça. Porque sabe o que que é frustrante? Às vezes você vai sair pra uma reunião e aí você pega aquela melhor roupa e você fala assim, cara, eu vou usar. Aí tá com a marca bem aqui na gola do ferro ou aqui na costura do ferro. Na costura. Branca, né? Porque ela fica branca. E aí eu faço a pergunta pra você. Você fica chateado, você perdeu uma blusa, sei lá, de 100, 200, 300 ou até mais reais, mas você não teve a paciência de ensinar como deveria ser feito. Então, quando eu tô dando um exemplo de um ferro que é uma coisa simples, mas às vezes você fala assim, ah, eu quero que você venda. Aí o vendedor, às vezes ele não tem essa coragem, mas ele fala assim, então vende aqui pra mim pra eu aprender como é que tem que ser feito. Cara, e na verdade você falou duas coisas importantes aí pra gestão outside, cara. Primeiro, treinamento e ferramenta. Tá ligado? Hoje a gente vive num mundo que, pô, tem ferramenta gratuita pro empresário fazer qualquer coisa, cara. Desde uma simples agenda no Google pra fazer um CRM ou ferramentas mais sofisticadas. E treinamento também tá, cara, a maior ferramenta que a gente tem pra treinamento tá aqui, a gente tá dentro dela agora nesse momento que é o YouTube. Você que tá vendo, tá escutando, é uma ferramenta. O que você acha disso aí? Ah, treinamento vale a pena? Demais. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo e muitos empresários. Vamos lá. Eu fui comprar um novo iPhone. Eu gosto muito da Apple, minhas coisas são toda a Apple. E eu comprei um novo iPhone. E o que que aconteceu? Eu, na minha equipe, elas têm um celular pra fazer filmagem. Fazer filmagem de clientes nossos, de uma própria empresa e tudo mais. Quando eu comprei, eu olhei pra câmera e falei assim, cara, a câmera melhorou muito. E eu poderia pegar o meu outro, um outro iPhone 12, não é um iPhone ruim, e eu poderia deixar com a empresa. Falar assim, cara, a partir de hoje vocês vão usar o 12. Só que a qualidade do 14 é muito superior. Aí eu peguei e falei, cara, vou comprar um 14 pra empresa. As pessoas, você tá ficando doido? Você vai botar um iPhone 14 na mão da tua equipe. Falei, gente, o que que bota dinheiro no meu bolso? É o meu celular pessoal ou o celular da empresa? E eu falo isso muito pras pessoas, porque as pessoas vão comprar um celular pra empresa, compra aquele, não vou nem citar nós por uma questão de ética, mas o celular mais barato que tem, e fala assim, não, bota aí na mão do vendedor aí pra ele fazer milagre. Aí você vai ver os stories 399 na OLX. Aí você vai ver os stories do cara, desculpa, é uma merda. Desculpa a palavra, mas é horrível. E aí o que que acontece? Você olha pro negócio e o cara fala assim, pô, meu Instagram não tem engajamento. Ah, os meus vídeos não convergem. Você vai olhar o vídeo do cara, o cara tá usando o pior material e você olha pro bolso do cara, o cara tá com o iPhone 14 no bolso dele? Cara, é isso que eu falo, cara, às vezes o cara... Sangrando a empresa, né? Ele sangra a empresa que volta o recurso pra ele, pra ter o melhor produto, pra ter a melhor ferramenta pessoal, sacou? Às vezes é melhor você tá regredindo pessoalmente ali num momento, certo momento, e depois o cara voltar, porque ele injetou a grana ali, ele comprou a ferramenta, fez um treinamento, e às vezes, cara, tem coisa que eu vejo que não precisa gastar grana pro cara ser um gestor ali ou tá motivando a equipe dele, igual a gente falou aqui agora, ou dar um treinamento ou uma ferramenta. E, vamos no exemplo, você acha que quando eu cheguei pra minha equipe de marketing, abri um iPhone 14, na frente dele, você acha que eles acharam ruim ou bom? Cara, os caras ficaram empolgados. Primeira coisa que ele... Trabalharam melhor. Vamos pegar interpessoalmente. Pertencimento, cara. Eu acho que cria pertencimento. E ele fala, cara, isso aqui, pô, o cara tá investindo em mim. É. É diferente. Você cria uma cultura... E, gente, eu vou ser sincero com você, não é todas as minhas empresas que eu acerto. Eu erro o paredel. Eu erro todo dia. Mas, assim, o que eu posso dar um próximo passo pra acertar? E são pequenos detalhes. A gestão outside, ela começa nos pequenos detalhes pra pessoa entender que pra ter liberdade, ela vai ter que abrir mão de muitas coisas no momento. Você falou uma questão de gastos, é uma frase, eu não lembro se foi a Billy Diniz, eu não lembro exatamente quem falou essa frase, que é, abra as torneiras, entra mais escurso, feche os ralos e atrase seis anos seu padrão de vida. Eu só não concordo em você atrasar seis anos seu padrão de vida dependendo do que você trabalha. Mas, é basicamente isso. Tipo assim, o pessoal... está unionar de água com os sa faire, até a próxima. Tchau. Tchau! E eu acredito que eu mereço ter o melhor. Eu acredito que se você tá escutando a gente agora, você tá... Aqui já estamos com 15 minutos aqui, você tá escutando a gente é porque você também acredita que você quer o melhor pra sua vida. Senão você tava assistindo novela. Essa é a primeira regra. Pô, e o chat tá bombando lá. Segunda coisa que eu falo sempre pras pessoas é a seguinte coisa. Pô, eu quero o melhor. Como é que eu faço pra minha empresa ter essa visão? Pô, o computador da minha secretária é Dell, é mini PC, é esteticamente, é um monitor bom. O mouse é sem fio da Dell. Pô, tem melhores? Tem. Mas, pô, dentro da minha condição... Eu queria ter um Mac na minha recepção. Hoje eu não tenho condição de ter um Mac. Mas, pô, o que dentro da minha condição eu posso dar o melhor pra ela? Sabe por quê? Vamos lá. Se a sua secretária tem um computador ruim, ela vai trabalhar estressada. Ela vai recepcionar o seu cliente puto. Qual que vai ser o atendimento que esse cliente vai ter? Aí o cara vai embora, né? O cara não vai voltar num lugar onde ele é maltratado. Eu tenho a premissa. Isso é meu, cara. Pode ser que eu esteja errado ou seja... Cara, se eu tô pagando por uma parada... Cara, eu quero o melhor, cara. Ah, beleza. Ah, nego. Não, cara. Não, se você tá pagando, isso aqui é o melhor, cara. E pra você ter o melhor, você tem que dar o melhor pro seu funcionário fazer o melhor, pra ser o melhor atendimento. O negócio que você falou, cara, pô, um computador faz a diferença? Nossa, enorme. E vai naquela questão, pô. Que o José falou também, do pertencimento. Quando você chega com um computador bacana lá, pro seu funcionário trabalhar, ele fala, cara, esse cara tá investindo aqui. Pô, tá me dando ferramenta. Tá me dando condição. Eu acho que o reflexo é muito maior do que só isso. Começa, por exemplo. Vamos pegar a própria empresa do Iago. A gente chega lá na ativa. Pronto. Benchão. Obrigado, tá, gente? Pessoal. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. E marca a sua consulta. Atendemos plano de saúde, tá? O que que acontece, cara? Você chega lá, o impacto visual é gigante. E eu acredito, cara, que somos seres visuais. Cara, eu quero falar... Tem um ditado que ele fala assim, a gente come primeiro com o olho. Lógico. Então, assim, somos seres visuais. Você, quando você bota um computador bom, um balcão bonito, o teu colaborador, ele fica satisfeito porque ele fala, cara, eu tô trabalhando numa estrutura legal, numa estrutura que, cara, numa cadeira boa, num computador bom. E o cliente que ele chega, ele fala, uou, saca, ele, cara, aqui, ele, a percepção, né? Puta, aqui é um lugar massa. Às vezes nem é. Mas ele fala assim, puta, aqui é um lugar massa. E é bacana que a gente chama de under promise over delivery, né? Prometa menos, entrega menos, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da Tivoli aqui, mas o que que acontece, né? É uma empresa que a gente atende planta de saúde. E quando você atende planta de saúde, Giuseppe, a expectativa de quem chega com a gente, ela é baixa. Por quê? Qual que é a expectativa de quando você vai num atendimento de planta de saúde? É que vai ser rápido, que vai ser ruim, que o médico é ruim, e que toda aquela correria que o atendimento vai ser horrível. Então, o cliente, ele chega no ativo, a primeira coisa que ele faz é assim, pô, o uniforme da nossa recepcionista é melhor do que de muito médico. Cara, eu ia chegar nesse ponto, cara. Eu sou frequentador lá da clínica, não como paciente, mas como amigo do Iago e tal, e minha família frequenta lá como paciente. Cara, até a menina que trabalha na limpeza lá, desde a recepção, cara, o uniforme é impecável. Pra quem é da saúde aí, sabe que o... Não vou fazer propaganda, mas tem um jaleco famosinho da coroazinha aí, cara. Meu irmão, até a mulher da limpeza tem o jaleco, papai. E tipo assim, eu vou em... E aí você vai em outros estabelecimentos de saúde, cara, o médico não tem aquele jaleco. Então, tipo assim, é o cuidado que você tem ali de estar recebendo o cara, de estar dando aquele impacto pra ele. E olha que legal, quando a gente decidiu, foi muito bacana, porque nós somos... Na ativa, eles são oito sócios, né? Eram seis, atualmente somos oito. Quando a gente fez a questão do uniforme, e tem divergência entre sócios, isso é importante, tá? E quando a gente fez a reunião, os sócios... Cara, você vai em recepção, e a primeira coisa foi... A recepção é terninho, ou é aquele uniforme mais simples. Eu falei, gente, é uma recepção onde brilha. Eu preciso que tenha um uniforme. Aí o pessoal, não, é caro. E aí entra muito um quesito quando você vai fazer investimento pro seu negócio. Ah, é caro. O que é caro? Vou dar um exemplo, tá? O uniforme que a gente foi comprar era 250 reais, alguma coisa assim. E esse jaleco é quase 600 reais, que era 500 e pouco. O que aconteceu? O pessoal, não, mas esse jaleco é assim, tudo mais, é muito caro, e o jaleco é pra médico, um preconceito já dentro de um processo. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte? E aí entra a parte vendedora, né? Porque isso tá no sangue. Eu adoro vender. Se você tá escutando, aprenda a vender, que isso é fundamental. Mas é muito importante, Hernani, que foi o seguinte, eu falei assim, gente, coloca elas pra experimentar o uniforme. Aí elas experimentaram o uniforme. Aí eu falei, tira foto, e agora eu vou levá-las lá na loja pra elas experimentarem o uniforme. Na hora que experimentou, eu mostrei os dois. Eu falei assim, ó, tá aqui, qual que vocês querem? Porque você não pode querer descer goela abaixo do seu sócio ou sua opinião também. Isso é uma venda. Aí todo mundo, pô, Iago, esse é mais caro? Eu falei, cara, se preço não fosse um problema, qual que você acha que o seu cliente ficaria mais satisfeito? Aí você aqui, eu falei, então vamos trabalhar pra gente ganhar mais e dar o melhor pro nosso funcionário? E aí vai mais além, tá? Quando a gente comprou o uniforme, esse uniforme, ele vem numa embalagem chiquérrimo, entendeu? É bem bonito, com cheiro. Vale os 600, né, cara? É outra coisa. Não, gente, assim, não vou fazer propaganda porque não é o caso, mas assim, pô, tem aloe vera, não dá cheiro, não dá CC. Pô, quanto que vale? Mas você chegar na clínica, sua funcionária tá com, por algum motivo hormonal, porque assim, CC não é só falta de cuidado, tem parte hormonal, entre outras coisas, ela tá com mau cheiro. Esse tem aloe vera, ele não deixa. Pelo menos ele inibe, né, vamos deixar, a propaganda do negócio diz que é isso, né? Ele inibe o cheiro. Só que quando a pessoa recebe o presente, isso é muito bacana, porque quando a gente vai contratar um funcionário, isso é uma coisa bem legal com a cultura dentro da nossa empresa, que é, ela faz o processo seletivo, quando ela passa no processo seletivo, ela faz três dias de teste remunerado. Quando ela passa nos três dias de teste, muitas das vezes ela ganha já, se eu já tenho isso em estoque, eu já dou pra ela. E é muito bacana que, quando ela tá fazendo teste, ela tá indo de roupa preta. E quando ela é efetivada, ela recebe a armadura, que é o uniforme. E ela já entra num senso de pertencimento, ah, eu fui aceita, eu tô muito feliz. Isso é muito bacana, porque ali ela se sente valorizada. Tanto que ela fala assim, só pra vocês terem ideia, a gente tem 70 funcionários na empresa, sabe quantos uniformes eu tenho rasgado na empresa? Em um ano, a gente completa um ano dia oito de novembro. Sabe quantos uniformes eu tenho rasgado dentro da empresa? Nenhum. Nenhum. Se o zíper estraga, elas mandam arrumar. Sabe quantas vezes eu tive que pedir pra elas lavarem o uniforme? Nenhuma. Porque elas têm cuidado. Quando elas, por algum motivo, elas têm o uniforme, mas elas, às vezes, choveu, não deu tempo de secar, elas chegam na gente pedindo desculpa já. Chefe, desculpa, o meu uniforme não secou. Eu vou ver se eu consigo emprestar com alguém pra eu não ficar sem o uniforme, mas assim, não vai mais se acontecer. Mas por quê? Porque elas valorizam aquele ato que a gente fez pra elas. Sabe, tu falou uma parada legal aí. Tu tá falando, tipo assim, quando elas recebem o presente. Isso na cabeça do funcionário é um negócio que volta lá pro lance do pertencimento, pro lance da cultura. Ele se sente parte da empresa. Ele fala, cara, não tá me dando um uniforme, não, um saquinho. Não, ele tá recebendo um presente, que nem você falou, armadura, né? Então, já voltando lá pra cultura, né? Você consegue ir colocando dentro da cabeça do funcionário o padrão que você quer, o formato que você quer que as coisas aconteçam ali dentro. É muito legal isso. E o que é legal, Giuseppe, os pacientes, eles chegam na clínica e elas são elogiadas. Nossa, esse uniforme é lindo. Nossa, como é que você se sente quando você é elogiado? Justo. As pessoas, tem um centro de encantamento de, cara, legal, né? Eu tô sendo elogiado às vezes, gente, às vezes você nunca elogiou o seu funcionário. Eu sou da cultura de abraçar todo mundo. Se você me conhece, se você tiver um pouco de intimidade comigo, eu já te abracei. Não tem muito segredo, eu abraço todos os meus funcionários. Eu também. Todos os meus funcionários, sem exceção. E é engraçado, tem gente que fala assim, cara, mas eu nunca recebi um abraço. Eu falo, cara, vem cá, pelo amor de Deus. E isso é cultural meu. Entendeu? Assim, não são todos os meus sócios que são desse jeito. E respeito. Mas eu gosto de estar muito perto, mas também muito longe. O perto é, você tem meu acesso, eu tô aqui, mas se você tiver um problema, você vai falar com a sua supervisora. Se a sua supervisora não resolver, vai pra sua gerente. Se a sua gerente resolver, vai chegar em mim. E aí a gente trata ali dentro do processo. É o processo. Cara, você falou um negócio aqui, a gente tava nesse papo aqui, de divergência, mano. Pra ter a cultura e pra ter a administração outside, a divergência, ela vai fazer parte, e ela vai estar ali e, por exemplo, você tem um sócio ou dois ou três, nem sempre vai bater as ideias. Nunca vai bater. O que você acha? Essa parada de divergência, ela pode frear ou ela pode alavancar? Cara, vamos lá. Um exemplo, imagina a seguinte coisa. Nós somos oito sócios, todos pensam totalmente diferente. Um exemplo, vou dar um exemplo de uma sociedade minha, tá? Eu tenho uma sociedade minha que é uma funcionária que ela tem 10 anos de empresa, tá? Ela trabalhou no Sebrae 10 anos. Eu tenho um outro que ele é médico, tem eu que sou empreendedor. Thaís cuida da parte financeira, tá mais perto de mim. Eu tenho uma outra sócia minha que era da parte de curso de inglês. Eu tenho um outro que é advogado, eu tenho um que é ex-atleta e eu tenho um marido de uma delas que toca também uma parte de gestão. Cara, são cabeças totalmente diferentes. Aonde que entra o princípio? Primeira coisa, nós fazemos reunião semanal. Por que reunião semanal? Pra gente discutir as ideias. E, gente, quando você discute ideia, você tem que partir do pressuposto que não é gritando e tem gritaria, tá? A gente tem um conceito muito claro. Nós podemos brigar, se odiar. Saiu da porta pra frente, todo mundo é amigo, aonde a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai se divertir. Os problemas, eles têm que ficar 100% dentro daquela reunião pra não ficar resmungando. Segunda coisa, se acertamos, acertamos juntos, se erramos, erramos juntos. Tomei uma decisão, fez uma votação. Eu votei contrário. Eu votei contrário. Mas foi tomada a decisão. Chegou lá, deu problema, erramos juntos. Não existe quem acertou e quem errou. Erramos juntos. Então, assim, quando você tem uma sociedade, você tem que partir do pressuposto que você não vai descer suas opiniões igual a abaixo. Você tem que entender que às vezes você vai errar. E aí vai muito da sua desenvoltura de você saber conversar e persuadir. Um exemplo, não sou eu que toco obra. Mas às vezes a pessoa mostra o projeto e eu falo assim, cara, você não entende nada de obra. Tudo bem. Só que, pô, só veja pelo meu lado. Corredor é um espaço inútil. Será que se a gente não mudar isso, isso gera uma guerra, porque eu tô entrando dentro de um setor que não é meu. E às vezes a pessoa vai se sentir ofendida e tá tudo bem. Eu espero a pessoa abaixar o ânimo e eu falo assim, tá, mas o corredor ele serve pra quê? Aí ela, pra passagem. Eu falo, tá, se eu eliminar o corredor e ganhar uma sala, não é melhor? E aí, as outras sócias já começam a olhar e falam assim, é, faz sentido. Então, será que não vale um redesenho? Tô falando de um exemplo agora. Redesenhou. Era três salas de reunião e uma sala, três salas de atendimento e uma sala grande reunião. O redesenho fez ter quatro salas de atendimento e uma grande reunião. E ainda ganhamos mais estrutura e mais um banheiro. Só que isso é conversado. O maior problema é assim, e outra coisa, tá? Ah, eu tenho 20%, você tem 50%, o outro tem 15%, o outro tem 2%. Minha opinião vale mais. Não existe isso. A reunião tem que ser todo mundo igual. Todo mundo tem que partir igual. Porque muitas vezes, às vezes você tem uma empresa, você sai de 10% de uma pessoa e você já fala assim, a opinião dessa pessoa não vale nada, porque se votar quem ganha sou eu, cara, acabou. A sociedade não vai dar certo. Habilidades complementares. Ele é um funcionário de luxo, na verdade, né? Eu tenho pra mim algo muito assim, tipo, cara, toda guerra é bem-vinda, desde que em prol do benefício. Se ela parte pro pessoal, se ela foge, que nem você falou, a gente fecha a porta, depois que sai da reunião que fechou a porta, aquilo ali tá morto enterrado ali dentro. Então, é natural, eu falo, por exemplo, eu e Hernando, de vez em quando a gente tem uns arrancar rabo. E é ótimo. E deixa eu contar, dá 10 minutos, baixou o ânimo, tamo junto, vamos nessa e fui. E eu falo de ego porque meu ego é alto, meu ego é inflado. Eu gosto das coisas. Imagina assim, pô, eu tenho resultado desde muito novo. Então assim, naturalmente, nós somos seres humanos, o ego, ele bate na nossa cabeça. E você aprender a controlar ele dentro de uma reunião é uma coisa importante, que você fala assim, cara, vamos lá, e você vai errar. É o que eu volto a repetir, do mesmo jeito que você vai errar. Uma coisa que a gente faz que é interessante quando você tem uma empresa. Eu tenho os meus supervisores e os meus gerentes, né? Então, exemplo, a gente faz reunião toda semana e uma vez por mês, uma dessas reuniões, os gerentes participam. Por quê? E isso é muito bom. O tanto que você tem pra ter. E assim, ah, Iago, eu não tenho gerente. Traz seus funcionários, pô, pra tua reunião. Por quê? Primeira coisa foi assim, ah, Iago, a gente vai trazer o funcionário, será que ele não vai ficar sabendo de informação? Eu falei, eu quero que ele saiba de tudo. Eu quero que ele pense como a gente pensa. E outra coisa, a gente vai entender como é que ele pensa. porque quem tá lá na operação é ele. Muitas das decisões nossas, a gente falou assim, cara, a gente vai fazer isso com o setor. Aí a líder do setor falou assim, cara, eu não concordo. E na reunião, a opinião dela tem mais peso que os dos sócios. A gente fala, mas por quê? Ah, por isso, isso e isso. Entendi. E olha como é que é bacana quando você cria uma equipe de supervisão, gerente, alguma coisa, que é o seguinte, quando a gente faz a reunião, a gente toma uma decisão. Ah, a partir de hoje, a gente vai trabalhar todos os feriados. Quem tá em contato com a equipe, a primeira linha, é quem? É o supervisor e o gerente, você concorda comigo? Sim. Quando eu passo a informação, isso é erro de comunicação que acontece em muitas empresas, eu fizemos a reunião com o sócio, tomamos a decisão, tá, como é que eu vou disseminar essa informação pra 70 funcionários? Normalmente, roda uma circular, né? Vamos lá, só que a pessoa não lê. E vira guerra, né? Segunda coisa que acontece, ah, mandei no grupo de WhatsApp, você não leu o grupo de WhatsApp? Não, não li, pô, eu tava atendendo cliente, eu tava atendendo paciente, eu não tenho tempo pra ver grupo de WhatsApp. E eu tenho que entender isso. O que que eu faço? Passei pras supervisoras, pras gerentes, e a gerente dissemina. A gente manda no grupo de WhatsApp do mesmo jeito, só que qual que é a grande... E ainda fala assim, coloca ciente. Só que qual é a grande questão? Se a vendedora ou a atendente X não fez o que a gente pediu, eu não vou chamar a atenção dela, eu vou chamar a atenção da supervisora dela, pra dizer, você passou a informação? Ah, eu passei, tá registrado? Tá, então calma aí, agora a gente vai sentar com ela e entender. E, pessoal, quando você vai construindo uma gestão outside pra você estar fora, você tem que entender que demitir tem que ser a última opção. Ela não pode ser assim, ah, se você não fizer isso aqui eu vou te demitir. Cara, ninguém gosta de trabalhar sobre ameaça. Ninguém gosta, pô. Você gosta toda hora. Ah, se você não fizer isso aqui eu vou terminar meu relacionamento com você. Tchau, vai embora. Essa parada da pressão aí não vai funcionar, né, cara? Isso aí acaba atrapalhando. Aí volta pra aquele quesito, pô, o cara já não tá sendo bem remunerado, aí o cara tá sendo pressionado, ele vai acabar saindo. E quando ele pega e fala assim, e aí na cabeça do empresário tá assim, ah, mas se qualquer coisa eu contrato oito. Você contrata o outro porque você não dá treinamento. Porque o dia que você der 100 horas, 120 horas de treinamento pra uma pessoa, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, eu não vou demitir essa pessoa. É, eu ia falar exatamente disso agora. Eu falo, cara, é muito mais prejudicial uma demissão do que um... vem cá no um a um e tentar regular. Porque, por exemplo, que o Daniel falou, 120 horas de treinamento. Foi pro ralo, velho. Você demitiu, acabou. A pessoa que vai entrar não sabe o que é, de onde vem, pra onde vai, o que faz. E outra coisa que tem o seguinte, como é que você volta a dar... E aí entra um quesito que é uma coisa mais complexa quando você não tem setor, é porque você vai ter que fazer um treinamento bom pra quem já tá dentro e um treinamento inicial pra quem tá entrando. Olha que situação que você tem. Só que um exemplo, tá, Hernani, que é importante da gente pegar quando a gente fala da gestão de todo o processo, porque isso, assim, a gente tá dando vários insights e às vezes quem tá dentro de casa fala assim, tá, mas como é que eu implemento esse negócio? Começa pelo plano de negócio. Começa pela visão de futuro. Seu plano de negócio, assim, você já tem um negócio, então você faz um plano de crescimento. Por quê, Hernani? Senão, acaba que a gestão outside não é simples de ser implementada, senão todo mundo fazia, né? Ela não é uma coisa. Eu vou colocar de um jeito mais fácil. Ela não é fácil, mas ela é simples. Mas eu tenho que ir por processos. Um exemplo, ah, eu quero colocar uma gestão outside dentro do meu negócio. Eu falo assim, tá, você tem marketing? Aí a pessoa fala assim, marketing não dá certo. Toda empresa do planeta Terra faz marketing e você é o fodão que vai falar pra mim que não funciona. A Coca-Cola vive de marketing. Você acha que a Coca-Cola é refrigerante que você... A primeira coisa que você chega no supermercado, você vai fazer uma festa, você não vai olhar água pra comprar, pô. Você olha a Coca-Cola. É verdade. Pô, você não bebe refrigerante, você abonila. Ninguém dos seus filhos bebe refrigerante, você não bebe refrigerante. Você vai fazer uma festa em família, você vai comprar Coca-Cola. É verdade. A não ser que você seja muito daqueles naturais que falam assim, cara, não, não entra refrigerante na minha casa, mas se não for, você fala assim, cara, fulano gosta de Coca-Cola, eu vou comprar. E hoje em dia, você ainda tem um desafio, você tem que comprar Coca-Cola normal e a zero, né? É. Porque a galera afixa isso que é a zero. Entendeu? Eu mesmo, eu não consigo mais tomar Coca-Cola normal, então se for me convidar pra tua casa, a gente tá chegando aqui quase no final, cara, o bate-papo tá bom pra caramba. Eu vou fazer aqui um bate-bola rapidão contigo assim, que é umas perguntas que vieram aí da galera, só pra você deixar explanado. Lembrando, pessoal, vou dar um recado antes. Você tem que deixar tempo aí pra no finalzinho a gente falar do XPA, hein? É, já já a gente vai falar do XPA, hein? A primeira é o seguinte, velho, a pergunta, uma pessoa de sucesso pra você ou uma referência, não de sucesso, mas uma referência que você tem hoje? Cara, eu tenho várias pessoas de sucesso, eu tenho desde sucesso minha mãe, que me criou, criou minha irmã, com saúde e com princípios, e isso entra num conceito de sucesso pra mim que é dentro da realidade que ela saiu. Ela, a merda. A realidade que ela criou, da onde ela veio, pra mim é sucesso. Então isso é importante. E a segunda, o empreendedor de sucesso que eu gosto muito, o jeito que ele toca o negócio é o Roberto Jusso. Eu tive o prazer de palestrar com ele já uma vez, e assim, as pessoas falam, ah, ele é duro, ele é um cara sério, mas eu aprendo muito até com vídeos dele no YouTube. Porque o jeito dele tocar negócios é uma coisa que me encanta, a seriedade dele. Não independente, eu sei que tem habilidinista, que tem mais dinheiro, Flávio Augusto é um cara que eu admiro muito, mas o jeito preciso dele, cirúrgico, vamos colocar assim, é algo que me encanta bastante. Outra é o seguinte, cara, você já falou aí que você gosta de vários tipos de música e tal, pá, escuta o podcast lá pra agilizar o processo, pra estudar, mas qual que é a música que você bota pra concentrar, mano? Eu tenho um déficit de atenção, Então, essa música não existe. Eu falo que assim, o que que eu gosto de fazer? Antes do YouTube colocar a ferramenta de 2.0, 1.25, eu já tinha um plugin no meu Google Chrome pra colocar na velocidade 2, tanto que eu não escuto só na velocidade 2, eu escuto na velocidade 3, 3.5. Então, às vezes, um vídeo de 10 minutos eu escuto em 2, 3 minutos. Aí, Vanessa, eu aprendi isso com esse bicho aqui, por aí que me ensinou. É porque ela, minha esposa é o seguinte, cara, eu tô escutando um podcast dentro do carro, aí ela, pô, desliga isso aí, mano, que eu não tô entendendo nada. Aí, tipo, tá no 3.0, 2.5, tá, quando o cara, eu não consigo entender o que o cara fala no 3.0, eu boto pra 2.5, tá legal? É isso aí. E é legal isso, Hernani, porque assim, às vezes você fala assim, e isso acontece muito, de, ah, eu não consigo, eu não consigo entender. É treinável, só ela sentar e treinar. E eu não consigo colocar uma música pra me concentrar porque eu começo a viajar. Quem tem ideia de atenção sabe quem é isso, você começa a dar a volta. Eu ia falar exatamente isso, eu também tenho, enfim, primeiro que a música me leva pro outro canto, e o Velocidade 2, 2.5, veio pra salvar a gente, né, porque ela me obriga a focar, pra eu prestar atenção no que o cara tá falando. É, eu até hoje uso a mesma técnica, né, a técnica que provavelmente você assiste e escutou, que é a técnica de leitura, é caderno em branco, laptop, com notebook, com a velocidade 2.0, 2.5, isso foi um livro, um audiobook, e o livro do lado. E eu vou lendo o livro, junto com o áudio, dou pause, escrevo e vou resumindo. Então isso ajuda bastante. E outra é o seguinte, já que você falou de livro, a pergunta é, um livro que você mais leu, um livro que você, é tudo uma pergunta só, um livro que você indica, e, cara, o que você acha, o que você acha da leitura, eu sei que, pô, você não tem o que achar, né, mano? Leitura é leitura. Mas qual é o livro que você mais leu e o livro que você indica? Eu já sei qual que é, porque... Assim, eu gosto muito de ler, né? Então, vamos lá, se respeite de leitura, eu falo que é o jeito mais barato de você assimilar conhecimento. Livro é o jeito mais barato, às vezes, hoje o livro até aumentou, hoje tá incrível esse 40 reais que as pessoas acham caro, pras pessoas terem quase um curso de faculdade ali dentro do livro. O livro que eu mais li foi Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Eu li esse livro mais de 22 vezes, mas ele é muito empatado também com o mais dois livros, Pai Rico, Pai Pobre e Segredos da Mente Milionária. Foram os três livros que eu mais li. Quais eu indico? Complexo, escolhi entre os três, porque vai muito do seu momento de vida. Porém, se você tá empreendendo, eu acredito que o Segredos da Mente Milionária, ele vai te abrir muitas portas na parte financeira de você entender como é que é o jogo do dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre, vai entender que pra você esquecer tudo que sua mãe, o seu pai e todas as pessoas que não estão onde você tá, que aquilo ali não faz sentido, porque aquilo ali é a realidade deles. Você que quer empreender, você tem que ter o Pai Rico, o Pai que vai ensinar você a montar um negócio. E o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, ele pra mim é uma bíblia de relacionamento, que é hoje o que muitas pessoas têm dificuldade de fazer, que é ser educado, ser atencioso, saber fazer rapó. É um livro que ajuda muito nesse sentido. Meu parceiro José Pivandeira, como tá o chat aí? e aproveitar as perguntas do pessoal aqui, porque já estamos finalizando, hein? Bom, 90% elogiando o Iago, né? Mas, velho, vamos lá, Lígia, Henrique, Línea Magalhães, o Roy. Roy, obrigado por ceder esse estúdio lindo aqui. Você é um cara foda. Cícero, nosso master japonês aí. Fala, meu samurai. O Iago teve o prazer de conhecer lá o Cícero. Japonês da Tramontina. É isso aí. Cara, vamos falar um pouquinho do XBA? Vamos falar do XBA. Cara, pessoal, você que tá escutando a gente, que tá vendo depois, se você viu isso aqui depois do dia 25 de novembro, provavelmente, se você não esteve lá com a gente, você perdeu o melhor evento que a gente vai fazer em Brasília. Se você não foi, só você perdeu, né? É o seguinte, a premissa básica do network, que eu aprendi aqui com o meu amigo Iago, 70% da parada é comparecer. Então, vamos convidar você aqui para o dia 25 de novembro. A gente vai fazer a segunda edição do XBA. Experiência Business Administration da Vida Real. Já tomei ali uma chamada por causa desse nome, mas, cara, o nome pegou e eu não tinha como trocar mais. Mas aqui, tá aqui o Iago, que é um dos palestrantes que vai lá estar com a gente lá. O Euro, o doutor Euro Júnior, e a Alisa Realiza. O Iago vai falar um pouquinho mais de gestão outside, vai levar uma palestra diferenciada lá. A gente não falou o que ele vai falar lá e ele vai complementar o que ele falou aqui hoje na palestra dele. A Alisa vai levar um conteúdo de protagonismo. O empreendedor virar protagonista da própria vida, subir no palco da vida dele, da empresa dele, tá à frente da empresa, complementando a gestão outside. E o Euro vai falar um pouquinho de network, o que o network pode te ajudar, porque o network é uma habilidade treinável. Você treina para fazer network e o network pode te levar a outro nível no seu negócio. É, o Iago brincando aqui já falou de coisa de networking aí, do como fazer a amiga influenciar as pessoas. Cara, vai ser demais, velho. Primeira edição bombou. O Iago, infelizmente, não conseguiu estar com a gente no dia, estava em viagem dando outra palestra. Dessa vez, a gente conseguiu trazer ele. Cara, dá um resuminho aí do que você vai falar lá para a gente. Não que você falou o que ele... Não, 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 funcionário público, cidade de empresas públicas que tem bastante eventos nessa área. E quando a gente fala de empreendedorismo, o Euro vai falar, vai pontuar muito bem a respeito de network. Você está dentro de um evento desse, independente do que o Iago vai falar, o Euro ou a outra, a Lisa, né? A Lisa. A Lisa vai falar, as pessoas que estão lá vão te ajudar bastante, porque você é o fruto do meio. E uma frase que eu sempre gosto de usar é o seguinte, pessoas não mudam pessoas, ambientes mudam pessoas. Se você tiver a oportunidade de levar o seu gerente, o seu gestor, o seu melhor funcionário, faça uma premiação para você levar seu funcionário, invista nele, porque eu tenho certeza que o que ele vai escutar lá, ele vai começar a pensar muito parecido com você. Então, primeiramente, parabéns para vocês dois, tá? É algo que eu valorizo muito. Quando eles me convidarem, eu me senti extremamente honrado de estar presente nesse evento. E o que a gente vai estar falando lá, pessoal, aí eu falo para vocês que não percam, porque eu vou dar os três pilares que vocês vão poder implementar no seu negócio assim que vocês saírem de lá para já começar uma gestão outside. Eu tenho certeza que você quer chegar na quarta-feira. Durante muitos anos na minha vida, na quarta-feira, eu não trabalhava. Era um dia que eu ia andar de esqui, ia andar de lanche, ia fazer outras coisas e tinha uma liberdade maior. Hoje, dentro dos meus negócios, eu começo a trabalhar 10 horas da manhã. Eu sei que para muitas pessoas falam assim, ah, Iago, mas isso é ruim? Não. A partir do momento que você tem uma equipe treinável, que você tem aquilo, você consegue ter resultado. E como as minhas empresas, basicamente, elas já estão ou implementadas ou já num processo final de implementação de uma gestão outside, ela me possibilita eu abrir a porta para olhar outros negócios ou até para eu expandir isso. Para você ter ideia, a gente está com... Vou dar um exemplo da Tívoli, que foi um que a gente citou aqui. A Tívoli tem 11 meses, ela completa um ano, dia 8 de novembro, a gente completa o nosso primeiro um ano. A gente começou com apenas duas profissionais, hoje, sem contar a área médica, duas funcionárias, vamos colocar assim, hoje nós temos 70. Hoje, as nossas reuniões são aonde será a próxima unidade? Nós temos a parte de expansão para São Paulo, a gente tem uma parte de expansão para Belém e a gente tem uma próxima de expansão para Brasília. Como é que você faz isso se você está dentro do seu negócio? Então, se você quer saber um pouquinho mais de como vai ser isso, como é falado, tratado isso, não perca tempo, adquira seu ingresso, acredito que o link vai estar aqui no YouTube para vocês ou nos grupos de WhatsApp e coloque em prática o mais rápido possível tudo o que você aprender dentro desse curso. O que a Liz vai falar, eu não tive o prazer de conhecer a Liz ainda, mas eu quero estar lá assistindo o que ela vai falar. O Euro, eu já tive o prazer de palestrar junto com ele, é um cara sensacional, eu tenho certeza que vai ter muito para agregar com você e ele já implementa, né, a gestão de site, que eu estou sabendo que ele abriu aí hoje e está se tornando nos maiores escritórios de advocacia do Brasil e com pessoas aí gerindo o seu negócio, acredito, de uma só cidade. Então vamos fazer o seguinte, o link, acabei de colocar no bate-papo. Pessoal, mas o link também vai estar na descrição do vídeo. O link está na bio do Instagram do MBA, o link vai estar na descrição do vídeo para você que não assistiu ao vivo e... O que mais? Acho que é isso, né, nosso horário estourou. Estouramos o horário aqui. Oi, estouramos o horário, foi mal, cara. É o seguinte, pessoal, segue o Iago nas redes sociais. Fala aí seu Insta aí, Iago. É Iago Cavalcantiê. O Iago é com H-Y. Esse cara tem um nome importado, ele é diferente. Segue o Iago, galera, segue o MBA e é isso aí. Fala, fraterno, mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. Iagão, muito obrigado, velho. Você é sempre disposto aí a estar junto com a gente e você é um cara que... A gente é amigo particular, mas você é um cara que embarca nas loucuras da gente. sempre que a gente aciona o seu, você fala, vamos? Então, primeiro, muito obrigado. Colocar toda a nossa fraternidade à disposição, sempre que você precisar, conta com a gente também. Te agradeço e parabéns novamente. Valeu! Obrigado!